fala pessoal do meu canal tudo bem com vocês aqui quem vos fala é o michael jordan é aqui da mobile tech pessoal vem trazer uma dica pra vocês aqui hoje vocês vão evitar uma dor de cabeça que vocês não sabem o tamanho eu vou passar a dica para vocês vocês vão ter a mesma dor de cabeça que eu tive ó tá chegando muito aí nas assistências agora j2 prime ó eu tô com dois para falar a verdade eu conheço ó e esse mesmo aparelho mesmo modelo mesmo defeito é vamos lá que que é esse aparelho chega na assistência para você que segundo o seguinte problema ele carrega se você quer pôr carregar eu vou pôr ele carregar ó ó e aí ó ele vai carregar ele vai dar o raio oi e ele vai carregar e eu carrega beleza ó 14 por cento vou mostrar para vocês ali eu não vou te troco e aí ó ó e viu 800 900 e poucos miliampere ok voltando aqui beleza você vai abrir você vai abrir o aparelho ó vai fazer igual eu tava beleza peraí não carrega e carrega né vamos iniciar esse aparelho e vamos ligar ele eu vou ligar ele pessoal olha para vocês ver olha bem esse vídeo até o final para vocês ver a dica que eu vou dar para vocês vocês eliminar esse problema de primeira para vocês já para saber se é ou não ó ele reiniciou e olha reiniciou vai tentar ligar de novo e eu quebrei a caô hoje é como diz esse agora vai ó travou acabou daqui não passa mais tá travado lá ainda tá carregando beleza ó tá carregando belezinha e aqui travou acabou daqui não sai vamos fazer o teste vamos tirar a bateria e vamos ligar agora sem o carregador e bora lá pessoal esse aparelho aqui é meu e esse outro que eu tô aqui com o mesmo problema é de cliente esse aparelho eu deixei ele de lado ali ó ele apareceu o samsung reiniciou eu deixei de lado ali porque eu tava desconfiando que poderia ser processador o ou gpu que de vez em quando ela aparece umas listras na tela tá reiniciando no site aqui aqui que eu recomendo primeira coisa que vocês vão fazer desmonta o aparelho desconecta todos os periféricos desconecta que o cabo aqui do da entrada do fone de ouvido desconecta a câmera frontal desconecta a câmera traseira conecta sua tela tenta ligar nesse caso aqui eu já fiz ó e vai dar a mesma coisa é esse aparelho pessoal tava desconfiando poderia ser processador ou gpu de vez em quando ele liga só que ele dá umas listras na tela ó travou de novo tipo que fosse gpu alguma coisa do tipo outra coisa que eu fiz também eu tentei fazer eu desconfiei poderia ser o touch eu peguei e liguei um lcd novo aqui só lcd um lcd novo coloquei mesma coisa é e quando ele tá tentando ligar aqui ó se você pôr a mão aqui em cima do você pôr a mão aqui mesmo se você for ligar na fonte bancada eu vou ligar na fonte bancada precisa o consumo que ele dá se você colocasse a mão aqui em cima do processador e da gpu ó ele esquentava muito muito de você não conseguir o dedo aqui em cima vou ligar na fonte agora para você ir na fonte o consumo que ele dá também pessoal sei que nada mais é que um problema de pmic por incrível que pareça e tipo assim tem hora às vezes agora vamos ligar na fonte às vezes que que acontece ele liga teve uma hora que ele ligou eu formatei ele para ver se não era problema de software o meu aqui no caso né ele ele ligou é bonitinho funcionou aí eu desliguei ela tá achando poderia ser algum periférico hora que eu fui ligar de novo mesma coisa não funcionou então ó na fonte bancada só precisa o consumo que dá tá dando a ver a fonte tá então ó vamos ligar observa o consumo lá para vocês comparar com o de vocês aí ó ele vai estar tá bonitinho ó observa na fonte ele vai travar ele vai travar aqui ó ele vai subir vai lá em 900 800 só beleza beleza às vezes ela até liga mas acho que vai travar acho que não vai ligar não ó ó eu tô tentando iniciar ainda só que ele vai travar eu acho que ele trava ali em quatrocentos quinhentos e poucos milímetros ó não agora ele ligou então para vocês e agora ele ligou na fonte ligou vamos fazer só mais um teste só para ter certeza vamos ligar ele de vez em quando liga mesmo vamos pôr na fonte de novo e eu quero ver se ele vai travar e como ele tava travando mas eu tô falando vocês vai ter vezes que ele liga por isso que você se confunde você não consegue dar um diagnóstico porque você não desconfia do PMIC porque o aparelho liga ele liga ele carrega ele funciona então tipo assim você não desconfia do PMIC mas é um é o ó travou a lá ó aqui porque falta um zero pessoal mas 580 mil é 580 miliampere de corrente a lá 600 travou então você viu tem hora que liga tem hora que não então você fica naquela pô não é PMIC isso é cara de processador ou é cara de GPU ou é o cara de memória alguma coisa assim agora eu vou ligar para vocês verem onde tá o problema vamos voltar aqui o que que acontece isso aqui pessoal eu vou reparar eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo do reparo mas um isso aqui é tirar o PMIC fora fazer o rebalem o problema é que isso aqui é resinado né então é um pouco chato mas ó agora vocês vão ver o aparelho ligar que eu vou fazer vou dar o Power e vou firmar o PMIC aqui ó eu vou segurar o PMIC desse jeito aqui ó o dedo em cima você tira blindagem e faz o teste você já fez todos esses testes ligou na fonte tirou os periféricos colocou o LCD aqui se você segurar aqui ele ligar defeito o PMIC já é o segundo já é o terceiro deixa eu ligar aqui agora vou vou segurar o PMIC aqui ó eu vou dar o Power já é o terceiro aparelho que chega aqui na assistência eu esqueço mesmo problema ó vou firmar aqui na tela pode observar ele vai ligar agora normal porque eu tô tô segurando em cima do PMIC e ele vai iniciar beleza e fica observando vai iniciar só se por algum milagre ele travar mas todos os testes que eu fiz aqui ele iniciou e ó é claro eu não vou ele não vai deslizar que eu tô com o dedo em cima mas ó tirei o dedo do PMIC ó ele travou olha lá já travou tudo vamos fazer só mais ó tirei o dedo do PMIC ele trava tem vez que dá umas listras vou fazer o teste de novo eu só para mim ver eu vou ver se eu consigo ficar firmando só aqui atrás para ver se eu consigo deslizar o dedo na tela eu acho que não vai dar vou ter que firmar o dedo aqui ó vamos de novo o pessoal mais aqui é como vocês eu vou tirar o o CI vou fazer o rebala em recolocar de novo e vai funcionar o problema aqui é no PMIC a Maicon mas por que que esse aparelho carrega então seu problema no PMIC porque é o j2 prime ele tem a maioria dos Samsung tem eu acho que vai travar que não vai ligar agora que eu não segurei direito a maioria dos Samsung tem dois PMIC é o PMIC principal que é esse e tem o IF PMIC eu já fiz um vídeo no canal de um j2 prime que não tava carregando mas era era defeito no IF PMIC então tipo assim o IF PMIC faz ele carregar a parte de carregamento no CI provavelmente não tá com defeito é só essa parte de provavelmente eu não tenho certeza mas eu acho que ele não tá alimentando processador e GPU direito provavelmente possa ser isso por isso que ele tá dando essa falha eu queria que ele ligasse eu conseguisse deslizar o dedo para vocês verem que acho que agora que não vai ele não vai ligar eu tenho que acertar o jeito certinho de segurar o do PMIC aí ele liga pelo contrário não e deixa eu tentar mais uma vez mas pessoal se vocês fez o teste agora vou segurar direto aqui já isso de vocês ligou segurando assim pode claro se você tiver experiência você vai sacar o PMIC e fazer um rebalo em se você não tiver fecha e devolve para o cliente e passa para ele qual que é o problema para ele ver que você tem experiência para fazer o diagnóstico e ver qual que é o problema não falar é problema na placa não falou problema no CI no PMIC eu não tenho experiência para trocar leva em outra assistência total nesse caso aqui não eu vou tirar o PMIC vou fazer o rebalo em e vou e vou fazer o teste tudo certinho depois ó eu queria deslizou agora deslizou agora ele deixou mexer ó tá vendo vou eu vou tirar o dedo do PMIC ó ó a lá e as listras e acabou que já não mexe mais travou bom então pessoal para vocês verem o tanto que bancada é uma coisa bancada uma coisa sistemática para você ver nunca desconfiar aí do PMIC mas eu resolvi fazer uma análise aqui andei pesquisando os vídeos no YouTube e vi um pessoal falando que poderia ser o PMIC fazer esse teste aqui fiz umas medições aqui nele tá entrando corrente beleza é por isso que ele tá carregando é aqui ó o IFPMIC dele aqui ó ele tá carregando beleza porque tá entrando corrente no PMIC tá entrando corrente 100% ó esse aqui é o IFPMIC ó esse chão grandão aqui ó a corrente passa aqui ele distribui para o PMIC por isso que o aparelho carrega é o PMIC que não tá distribuindo para os outros o PMIC principal né que não tá distribuindo para o para os outros componentes pessoal mas essa é a dica que eu queria dar para vocês porque não quero que vocês quebram cabeça com isso aqui e eu acho que vai começar a aparecer muito aparelho com esse tipo de problema aparelho novo novo não tem sinal de oxidação claro você vai olhar abrir se tiver oxidação vai ser outra coisa mas ó não tem sinal de oxidação tela tá novinha nunca foi trocado aparelho nunca tinha sido aberto nenhum dos dois foi aberto mas os dois com o mesmo problema é o foda que esse aí que é resinado né ser resinado é um pouco mais mais complexo de se fazer mas dá para fazer é então pessoal esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje se você gostou deixe seu like aí siga a gente lá nas redes sociais lá no instagram se esse aparelho voltar a funcionar e for IFPMIC mesmo eu vou tá postando lá nos stories do instagram então chega a gente lá e vai acompanhando acompanha a resenha desse j2 prime desse não dos dois né no caso dos dois que é o mesmo problema tá beleza pessoal então valeu fui e aí